Música Veja agora o que observar no céu esta semana a olho nu. No início da noite podemos ver o planeta Marte na direção oeste, na constelação de Sagitário. Ele fica visível até às 11 horas. Na noite de 26 de novembro a Lua Crescente fica à direita de Marte. De madrugada aparece Júpiter a leste a partir da uma hora na constelação de Leão e pode ser observado até o amanhecer. Na nossa série de programas especiais sobre a história da astronomia vamos falar hoje daquele que é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, Isaac Newton. Newton teve uma infância difícil, nasceu em uma família humilde, era órfão de pai e nunca se deu bem com o padrasto. Encontrava refúgio nos estudos e aos 19 anos conseguiu uma bolsa na Universidade de Cambridge, onde estudou filosofia e matemática. Em 1665 a universidade foi fechada temporariamente por causa da peste negra. Newton se refugiou na fazenda da mãe e lá ficou por dois anos, aprimorando suas ideias sobre ótica, gravitação e cálculo. Quando voltou a Cambridge foi convidado para ser professor. Uma das primeiras disciplinas que ensinou foi ótica. Newton investigou a refração e reflexão da luz e construiu um novo tipo de telescópio, que usava espelhos metálicos no lugar das lentes. O telescópio newtoniano fornecia imagens superiores às lunetas da época e até hoje esse design é muito utilizado pelos astrônomos. Depois da ótica, Newton voltou sua atenção para a mecânica celeste, inspirado pela aparição de um cometa brilhante em 1681. Newton concluiu que a forma elítica das órbitas planetárias poderia ser explicada com uma força centrípeta inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ele apresentou seu trabalho a Edmund Halley, que ficou impressionado e financiou a publicação dos resultados. O livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural foi publicado em 1687 e é uma das obras-primas da ciência. Nela, Newton apresenta a lei da gravitação universal e suas três leis do movimento. Este pequeno conjunto de ideias conseguia explicar uma imensa variedade de fenômenos naturais, desde a queda de uma maçã até as marés. As leis de Kepler também apareciam como uma consequência natural da gravitação. O impacto dessa obra foi imenso e gerações de cientistas têm trabalhado até hoje explorando suas consequências. Newton também fez contribuições fundamentais para a matemática. É considerado um dos inventores do cálculo diferencial e integral, que desenvolveu para conseguir resolver seus problemas de física. Morreu aos 84 anos e foi sepultado na abadia de Westminster, em Londres, um local de repouso apropriado a um dos maiores gênios da humanidade. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Legenda Adriana Zanotto